Abertura Você Na corte de dança Na corte de dança Na corte de dança E você E você E você Aí Mais E aí E aí Gó, Gó Up, up, up Up, up Up, up Aperce, bá Aperce, bá E aí Ah, é um No, no, no E aí E aí Vamos lá! 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 Anda para frente Anda para frente Soca Tiba Anda para frente Derruba 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 Erruba Desen Lula Erruba Derruba Dura Pronto, pronto! Aí! Aí! Ô, Chiro! Pega! 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 Pega!